Pra quem não lembra, Michael Chandler desafiou Conor McGregor no dia 7 de maio de 2022. Estamos em 7 de agosto de 2024, o americano já tem 38 anos e essa luta ainda não foi oficialmente confirmada. Sim, o mindinho do irlandês Saro e todas as partes envolvidas indicavam que o encontro finalmente sairia no PPV de dezembro, em Las Vegas. Só que nos últimos dias rolou um bate-boca nas redes sociais e, pelo menos verbalmente, o duelo caiu. Vamos lá. Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro, participou de uma transmissão ao vivo com o streamer Aiden Ross. Que, inclusive, é muito fã de MMA, tá sempre nos eventos, amigo do Dana White. Aí o garoto perguntou quem era o lutador favorito do ex-presidente. E essa pergunta não deixa de ser uma saia justa. Porque muitos lutadores apoiam o Trump, tipo Justin Gaeth, Jorge Magidão, Sean Strickland, Kobe Covington, só pra citar alguns. Ele podia ter feito uma média com os apoiadores históricos, mas não. A resposta de bate-pronto foi Habib Nurmagomedov, russo e muçulmano. Logo, o Trump, né, que tem pautas mais nacionalistas, anti-imigração. E ficou claro que Trump não lançou um nome qualquer, mostrou familiaridade. Lembrou que Habib terminou 29-0 no MMA, nunca perdeu round no UFC, até falou sobre a morte do pai. Quem ficou revoltado com a declaração foi Conor McGregor, que no Twitter soltou os cachorros. Gravou, inclusive, que Trump vai perder a corrida presidencial por ter dito isso. Porque pra McGregor, ele não poderia ter dado moral pra um, aspas, macaco, gordo, fedorento e consanguíneo das montanhas do Daguestão. Deixando assim a míngua tantos bons representantes da América, pra ele foi uma resposta abissal. Aí Chandler, que também é apoiador do Trump, se intrometeu e fez a seguinte comparação. Você, McGregor, desiste até quando o mindinho fica roxo. Já o Trump segue em frente, mesmo debaixo de tiro. Aí começou o merdelê. O bate-boca foi feio e, inclusive, terminou com Chandler desabafando, abre aspas. Deixa pra lá, pessoal. Chegou a hora de admitir que essa luta não vai acontecer. Ele chegou no estágio de entender que a carreira dele acabou. Vá com Deus, McGregor. A resposta imediata foi, abre aspas. Ok, irmãozinho, troco você fácil. Max Holloway, o que você vai fazer em dezembro? Pelo cinturão BMF Real. Assim, é difícil imaginar que depois de esperar tanto tempo, Chandler vai simplesmente largar o osso, abrir mão do maior pagamento da vida dessa forma. Mas se ele entender que é inútil esperar, o cara tá de má vontade com ele e não vai aparecer, a vida também precisa seguir. Direto e reto, não acho que Holloway o substituiria pra essa luta, porque ele já assinou o contrato pra pegar o Ilia Topuria no final de outubro. Um competidor como ele não vai jogar tudo pro alto e ignorar um cinturão linear só porque os caras se desentenderam na net. Também fica quase impossível enfrentar o Topuria no dia 26 de outubro e depois pegar o McGregor na primeira quinzena de dezembro, né? Não dá tempo. Mas o que chama atenção é o seguinte, o primeiro nome que tava na cabeça do McGregor era o do Holloway. Não era o do Charles, do Poirier, nem nenhum outro. Bem ou mal, o McGregor acabou de revelar seu passo seguinte em caso de sucesso contra o Chandler. E tendo feito isso, ele botou uma enorme pulga atrás da orelha de todo mundo, incluindo o Duda Nawate. Porque a luta com o Holloway é comercialmente maior e esportivamente mais importante do que a contra o Chandler. Lembrem-se, Chandler foi a escolha de um McGregor inseguro, querendo garantir um retorno com vitória depois de fraturar a perna. Se ele topar algo mais apimentado, melhor ainda pra empresa. E o principal, o McGregor vs Holloway valeria um cinturão. O BMF diminuiria o problema hierárquico na organização do PPV de dezembro. Tipo, se o retorno do Belal Mohamed ou a luta do Poitain for alocada pra lá, como justifica McGregor vs Chandler, valendo rigorosamente nada, ser a luta principal e o atual campeão meio pesado e número 2, peso por peso, ser o Comben Event? Só que pelo que custa e atrai, não tem jeito. O McGregor tem que ser o principal rosto, o principal destaque no pôster. E aí, resolve como? O meu ponto é, ganhando ou não do Topuri, Holloway seguirá popular em posse do cinturão BMF e agora já sabemos a intenção do irlandês. Eu disse no podcast segunda e reforço aqui depois desse importante pedaço de informação. Escuta bem, Holloway pode pegar um sudoeste, um impulso, nas três próximas rodadas capaz de imortalizá-lo como um dos maiores nomes da história do MMA. Top 10 com certeza. Pensa comigo, bater o Topuri e reconquistar o cinturão dos penas contra um jovem fenômeno invicto já é enorme. Mas quem já tá alinhado, esperando pra primeira defesa? Alexander Volkanovski. E a essa altura do campeonato, depois de dois nocautes seguidos e sofridos pelo australiano de 36 anos, Holloway seria franco favorito. E se reaver o título e depois montar o único quebra-cabeça que ele não conseguiu resolver na categoria, pra mim, Holloway passa a ser o maior peso-pena da história. Se passar limpo o McGregor, então, antes ou depois, lá se vão os dois únicos caras que o venceram com 66 quilos em mais de 11 anos. A luta com o irlandês, seja com 70 ou 77 quilos, naturalmente seria um enorme sucesso de audiência. Isso daria o palco necessário para o Holloway, de ainda 32 anos, na sequência, tentar o duplo campeonato contra quem quer que seja. E olha só, eu tô falando de três rodadas. Nenhuma dessas projeções são bizarras. São todas palpáveis. Engabelar Topuri, que tá acostumado a lutar um ou dois rounds em 25 minutos, depois de tudo que ele fez contra o Justin Gates soa como loucura. Volkanowski tá claramente na descendente. O McGregor, a gente nem sabe em que estado se encontra. Ele recuperou o problema no pé e voltou a beber, não a treinar. O Holloway pode dar cabo de tudo isso ainda com 33 anos. O duplo campeonato contra o Mahashev já é outro papo. Pelo estilo, o Holloway seria muito zebra. Mas só oportunidade, depois de ter conquistado dois cinturões no UFC, passado a limpo dois carrascos e tirado a invencibilidade do Topuri, já botaria o cara em outro patamar, historicamente falando. E aí, tô viajando longe ou voltaremos à era do abençoado? Será que contando com o BMF, não será ele o primeiro triplo campeão da história do UFC? Ou pelo menos campeão de dois cinturões e meio? Comenta livremente aqui embaixo se Max Holloway tem bala na agulha pra realizar tudo isso. Se você bota a fé que ele pode passar por esses nomes que acabei de citar, ou eu tô completamente maluco enxergando além de onde deveria ir projetando coisas quando o Topuri vai dar cabo dele. O que você acha? Comenta livremente aqui embaixo, deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, pra gente ser recomendado. Só clicar na mãozinha positiva, por favor, ajuda aqui o tio. E não perde a resenha de ontem que eu falei sobre o tóxico, o radioativo Mohamed Mokaev, uma verdadeira dor na bunda. Ninguém quer o cara e vai acabar caindo no colo do Lucas Carrano? Clica no link aqui do lado pra entender tudo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau. Tchau.